Música Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida Casa de Maria, Morada de Deus, lugar do encontro de irmãos e irmãs, a capital Mariana da Fé Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria É com muita alegria que acolhemos você, meu querido irmão, minha querida irmã, Romeiro, devoto da Senhora Aparecida Você que vem de perto, você que vem de longe, você é homem do terço, homem de fé Que veio aqui ao Santuário Nacional para louvar e agradecer por tudo que o Senhor nosso Deus nos consegue Por meio da intercessão amorosa e maternal da Senhora Aparecida E a nossa saudação fraterna se estende também a você, meu querido irmão, minha querida irmã Que reza conosco daí da sua casa, do seu trabalho, também dos hospitais, das casas de repouso Através da internet, através do nosso portal A12.com, pelo aplicativo Aparecida E também pelas redes sociais do Santuário Nacional Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas Aqui ao redor do altar da Senhora Aparecida, queremos apresentar algumas preces e intenções Que foram registradas para essa missa na nossa Secretaria de Pastoral Rezamos pelas romarias que aqui foram registradas Da cidade de Alto Rio Novo, lá do Espírito Santo Também da cidade de Betim, no estado de Minas Gerais Também de São Paulo, capital E também da cidade do Rio de Janeiro No estado do Paraná Também rezamos pelas romarias da cidade de Castro e Paranavaí E rezamos também pela saúde de Tom de Souza Pacheco E em ação de graças pelo trabalho de Cátia Cristina de Souza Meu querido irmão, minha querida irmã Hoje em comunhão com toda a igreja Nós rezamos celebrando o dia de Nossa Senhora de Lourdes A sua memória E a liturgia nos diz que de fevereiro a julho de 1858 Maria Imaculada manifestou-se a jovem Bernadette Numa gruta de Lourdes Nossa Senhora que está sempre de acordo com o Evangelho Pedia a conversão, a oração e a vida doada por amor E nos mostra seu amor materno A Eucaristia é a fonte de misericórdia e de vida em Lourdes Pois é a grande prática do amor aos doentes e sofredores Neste dia mundial do enfermo Nos despertemos para a solidariedade fraterna para com eles Meu querido irmão, minha querida irmã Vamos ficar todos de pé? Vamos dar início a nossa Eucaristia Cantando bem bonito com o nosso coral Formado pelos devotos da Mãe Aparecida Número 5 do folheto Que alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai E alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Eterno Pai, Tu nos chamaste à vida Nós somos filhos do Teu grande amor Uma família sempre agradecida E se reúne para o Seu louvor E alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai E alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai Na Tua casa ao redor da mesa Os que vieram vão se dando as mãos E Tu contemplas toda essa riqueza De ver os filhos sempre mais irmãos juntos E alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai E alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai E sobre a mesa numa santa ceia Jesus se faz o Teu sagrado pão Em nossas vidas Teu amor semeia Para acolher os dons da salvação Que alegria quando me disseram Solta a sua voz Vamos à casa do nosso Pai Juntos E alegria quando me disseram Vamos à casa do nosso Pai E que alegria estarmos aqui reunidos neste dia Para celebrarmos o nome do Senhor E preside a nossa Assembleia que é celebrante O Padre Luiz Carlos Treider Ele que é missionário redentorista E trabalha aqui na pastoral deste santuário Temos também a presença de alguns concelebrantes Que pedimos a gentileza de que se apresentem Dizendo o nome e onde trabalham Padre Emerson Paróquia São Sebastião de São Botar Do Minas Gerais Diocese de Patos de Minas Padre César Bombonato Da Capela de Santo Expedito Do bairro do Jassanã Arquidiocese de São Paulo Região Episcopal Santana Diácono Permanente José Donizete Arquidiocese de Pouso Alegre E sirvo Cambuí, Minas Gerais Padre Roberto Padre Marista Cidade de Vespasiano Arquidiocese de Belo Horizonte Padre Antônio Machado Sou da Diocese de Osasco Minha Paróquia Nossa Senhora Aparecida Padre José Maria Padre Marista Paróquia Nossa Senhora Aparecida Vespasiano Arquidiocese de Belo Horizonte Que beleza, muito bem-vindos Nossos queridos concelebrantes E acolhendo a nossa equipe de celebração Acolhendo você e a sua família Que rezam conosco Vamos nos saudar com uma bonita e calorosa Salva de palmas Tenham todos bem-vindos ao Santuário Nacional E a nossa Eucaristia Celebremos Com muita fé Iniciemos invocando a Santíssima Trindade Cantando E a nossa Eucaristia E a nossa Eucaristia Em E a minha espetua E a minha espetua Legenda Adriana Zanotto ...aqui no Santuário Nacional, querido irmão e irmã, que se une a nós através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que a graça de Deus, nosso Pai, o amor e a salvação de Jesus Cristo, nosso Redentor, a força e a luz do Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quem não tem pecado, levante a mão. Ninguém levantou, muito menos nós padres, né? Nós somos todos pecadores, mas Deus é Pai, é bondoso, está sempre de braços abertos para nos acolher e perdoar. Para bem celebrarmos esta Santa Missa, lembremos das nossas falhas, dos nossos pecados e humildemente peçamos o perdão de Deus, cantando. Número 10 Senhor, e sois o caminho que leva ao Pai, tem de piedade de nós. Pedade, 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 pedade de nós juntos. Pedade, 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 pedade de nós. Pedade, 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 pedade de nós. Pedade, pedade, pedade de nós. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tem de piedade de nós. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tem de piedade de nós. Pedade, 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 pedade de nós. Pedade, pedade, pedade de nós. Deus eterno e todo poderoso, cheio de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós. Deus, perdoe os nossos pecados. Deus eterno e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos. Rezamos. Rezamos em especial por todas as intenções já citadas pelo irmão Orlando. E principalmente rezamos hoje, celebrando a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Rezamos por todos os doentes, especialmente aqueles que nós conhecemos. Rezamos. Coloco de maneira especial o Jefferson, que é daqui próximo de nós, e Batatuba, Piracaia. Rezo também pela Josiane, lá de Curitiba, lá do Paraná. Também pelo irmão Amaral e todos aqueles que nós lembramos em nossos corações. Todas aquelas intenções que também são escritas nos comentários dessa missa nas redes sociais. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza, para que ao celebrarmos a memória da Virgem Imaculada, Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ressurgir de nossos pecados. Amém. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que tem o seu lugar pode se assentar para acolhermos a liturgia da Palavra, Deus nos fala. Jesus teve compaixão dos menos favorecidos, dos pobres e sofredores, e ensina-nos a ter essa mesma atitude. Atentamente, ouçamos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E a mulher respondeu, a serpente enganou-me, e eu comi. Então, o Senhor Deus disse a serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse, multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores, dará a luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão, porque ouviste a voz da tua mulher, e comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento, todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado. E Adão chamou a sua mulher, Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Disse depois o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça agora, que ele estenda a mão, também a árvore da vida, para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem e colocou a oriente do jardim de Éden, os querubins e a espada lampejante de chamas, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã. São iguais a erva verde pelos campos. De manhã ela floresce visejante, mas a tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Amém. 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo o marco. Glória a vós, Senhor! Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, Quantos pães tendes? Eles responderam, Sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuísse. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram sete cestos, com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil mais ou menos. E Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos. Jesus foi para a região de Dalmanouta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudemos a palavra de Deus. Quem puder pode ficar sentado. Querido confrade, irmão Orlando. Queridos concelebrantes, padres, diácono. Queridos irmãos e irmãs, Romeiros, devotos de Nossa Senhora, presentes aqui no santuário. Querido irmão e irmã, que reza conosco através das redes sociais. Que a palavra de Deus nos ajude a caminharmos sempre na sua luz. A termos a vida sempre. A sermos irmãos. A sermos irmãos uns dos outros, filhos de Deus. A sermos verdadeiramente felizes. Deus fez o homem e a mulher. Para morrer? Não. Não. Para serem infelizes? Não. Não. Deus fez o homem e a mulher para a vida. Porque ele é o Senhor da vida. Mas por que então que Adão e Eva conhecem a morte? Nós acompanhamos a primeira leitura. Porque se deixam ser levados pela tentação. Qual é a tentação de Adão e Eva? De querer ser igual a Deus. Ou seja, de querer viver sem precisar de Deus. Se vocês comerem do fruto desta árvore, vocês conhecerão o bem e o mal. Serão iguais a Deus. Essa foi a tentação. Oba, então vamos comer assim a gente não precisa mais de Deus. Hoje em dia, tem ou não tem pessoas que também querem viver sem Deus. E na missa, só quando for em Aparecida do Norte. E olha lá ainda, se der tempo. Chega em Aparecida, primeiro vai nas feirinhas e fazer compra e tudo mais. Se der tempo, vai na missa. Pessoas que só lembram de Deus nos momentos mais difíceis de suas vidas. Pessoas como se Deus fosse apenas o pronto socorro. Só na emergência, só na dor. Pessoas que só entram para a igreja para algum casamento ou então para algum enterro. Pessoas que levam Deus apenas de carona na sua vida. Se nós achamos que vivemos sem Deus, estamos totalmente errados. Podemos levantar todo dia, acordar e trabalhar, se alimentar, se divertir, dormir. Mas não estamos vivos. Sem Deus não há vida. Repito comigo. Sem Deus não há vida. Parabéns a todos os homens do Terço. Parabéns esse movimento maravilhoso que acontece no Brasil. Quantos e quantos homens são resgatados da morte, porque estavam afastados da religião, afastados de Deus. Mas um verdadeiro amigo convida-os a participar do Terço dos Homens. Este é um verdadeiro amigo. Cada homem recebe muitos convites, mas a maioria dos convites é para ir para o bar, para ir para o caminho errado. Mas os verdadeiros amigos convidam para o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. O caminho de Jesus para a oração, para participar da igreja. Como é bonito ver os homens participando com fé, rezando com fé, levando seus filhinhos para rezar juntos. Unindo a sua família em oração. Como é triste ver aqueles homens que são piores do que animais. Não rezam, não lembram de Deus e com isto caminham para o caminho do mal. Não vivem o amor dentro da família. As famílias que não rezam todo dia juntos, é muito mais difícil conseguir vencer as adversidades da vida. É muito mais fácil acontecer as desavenças. É muito mais difícil a união dentro da família, a prática do amor, da fidelidade. E com certeza será muito mais difícil serem felizes. Os pais que não incentivam seus filhos a rezar, a caminhar no caminho da igreja. Não valorizam a participação de seus filhos na igreja. Não valorizam tudo aquilo que a criança vai aprendendo a rezar desde pequenino. Não são capazes nem de fazer um elogio. A criança que aprende a fazer o sinal da cruz, aprende cada oração. Esses pais mais tarde poderão ter a tristeza de visitar os seus filhos numa cadeia, numa prisão. É muito mais fácil ir parar numa cadeia, numa prisão, aquelas pessoas que não caminham na igreja. Como é importante caminharmos com Deus. Pelo pecado nos afastamos de Deus. Quando falta-nos a humildade de reconhecer que em todo momento de nossa vida nós precisamos da sabedoria de Deus, da luz de Deus. Que bastasse um segundo que Deus deixasse de olhar para nós, nós perderíamos a vida. Que tudo que nós temos é graças à ajuda de Deus. Se não tivermos esta humildade de buscar sempre forças em Deus, buscar a sua luz. Sempre estaremos com a sensação de que está nos faltando. Sempre teremos a infelicidade e a nossa vida, ao invés de ter a felicidade eterna, poderá ter a perdição eterna. Precisamos acreditar em Deus. Nós acompanhamos a leitura desta passagem bíblica no Evangelho, que é narrado também numa outra, uma outra narração com outros números, mas um tanto semelhantes. Na Bíblia o número sempre tem o significado. A realidade é que uma multidão está sedenta da palavra de Deus, sedenta de Jesus e segue em Jesus para onde ele vai. Num deserto, num lugar afastado. Jesus percebe que eles estavam com fome e famintos e não quer despedi-los sem nada. E quando ele fala aos seus discípulos, eles ainda não têm a fé ainda em Deus, falta ainda esta confiança que Deus pode providenciar tudo. Mas Senhor, onde vamos comprar alimento para toda essa gente? E Jesus diz, e o que tem aí para alimentar todas essas pessoas? Nessa passagem diz, sete pães e alguns peixes. Na outra passagem, na outra narração diz, cinco pães e dois peixes. Cinco mais dois dá sete. Na verdade, na Bíblia, o número sete tem o significado de perfeição. Deus fez o mundo em sete dias, usando o sétimo dia para o descanso. Fez com perfeição. Nós recebemos os dons do Espírito Santo, sete dons através dos sacramentos, são sete. Sempre o número sete tem o significado da perfeição. Ou seja, quem apresentou, na verdade, aquilo que tinha para ser partilhado para toda aquela multidão, quando os discípulos perguntam quem tinha alguma coisa, foi um garotinho. Esses pães e esses peixes são apresentados com todo o amor. E quando é dado com amor, é o perfeito, é tudo que é preciso para alimentar até uma multidão. Jesus toma isto que é apresentado, abençoa e pede que seja distribuído a todas aquelas pessoas, toda aquela multidão. Então, eles distribuem e no final, sobraram, esta passagem parece que narra sete, a outra passagem narra doze. De qualquer maneira, sete é a perfeição e doze significa a plenitude, totalidade. Um ano tem doze meses. As doze tribos de Israel representam toda a humanidade, doze apóstolos representam toda a igreja. Então, ou seja, tudo aquilo que aquele garotinho tinha, ele oferece com amor para ser partilhado com todos e no final sobra tudo o que ele precisava para ele e para a sua família. Não falta nada. Quando nós doamos com amor, com generosidade, sem preocupação que nos falte, é o suficiente para a gente ajudar muitas pessoas e realmente não nos falta nada. Tem aquela outra passagem, daquela viúva de Serepta, que ela alimenta Elias e ela tinha só um pouquinho de farinha na sua lata, mas quando ele pede, ela não fica com medo que falte, ela vai e usa toda aquela farinha e faz o pão para alimentar Elias e depois ela tem a grata surpresa que realmente a farinha da sua lata nunca se acaba. Se você for lembrar um pouquinho na sua vida, quando você fez pouca conta de algo que alguém lhe devia, por exemplo, não lhe faltou nada, você teve paz dentro de você, teve felicidade. Agora, quando você ficou preocupado com o que o outro lhe devia, achando que não ia pagar, você não teve paz e parece que sempre estava faltando. Então, aquelas pessoas que ficam sempre reclamando que está faltando, que se alguém pede alguma coisa, diz, ah, não, nossa, eu não posso, porque essa pessoa parece que vai estar sempre com essa sensação, sempre vai estar lhe faltando, ao passo que aquele que não se preocupa, que abre a mão, que partilha, que se preocupa com o outro, este sempre tem. Precisamos acreditar, confiar na providência de Deus, fazer a nossa parte, mas acreditar em Deus também, que Ele está conosco, que Ele nos ajuda, tudo que nós temos é graças a sua ajuda. Não devemos deixar ninguém passar fome. Como é triste um país como o nosso, tão rico, com tantas terras produtivas, e de repente saber de um povo indígena que está morrendo de fome, principalmente crianças morrendo, no povo Yanomami, como é triste nós vermos pessoas passando fome próximos de nós. Precisamos viver o amor. Hoje celebramos a festa de Nossa Senhora de Lourdes, ela que intercede a Jesus, especialmente pelos pobres e pelos doentes. Peçamos a intercessão dela por todas as pessoas que passam dificuldades, passam fome, também por todos aqueles que lhes falta saúde. Que possamos seguir o seu exemplo, seguindo sempre a luz de Jesus, vivendo o amor fraterno como irmãos, um dia também possamos nos encontrar lá no céu, e sejamos felizes para sempre. Assim seja. Amém. Podemos ficar em pé, com humildade e confiança. Vamos apresentar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos. Lembrai-vos de nós, ó Senhor nosso Deus, e não abandonais vosso povo caminheiro nessa terra. Conservai-nos no caminho de vosso Filho, e ouvi nossa prece. Após cada pedido rezamos, fortalecei-nos, Senhor, em vosso amor. Fortalecei-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos cristãos que lutam em favor da ética, da dignidade humana e da defesa da vida. Fortalecei-nos, Senhor, em vosso amor. Por todos nós, para que saibamos repartir a vida e os dons, e sejamos sinais do reino. Fortalecei-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos que cuidam com amor e dedicação dos idosos e doentes. Fortalecei-nos, Senhor, em vosso amor. Pelos que vos procuram com sinceridade de coração. Fortalecei-nos, Senhor, em vosso amor. Por todos os que respeitam o outro e jamais lhes negam a amizade e a atenção. Fortalecei-nos, Senhor, em vosso amor. Ó Pai, acolhei todos os pedidos que aqui fizemos, todos aqueles que trazemos em nosso coração. Vós que nos conheceis e sabeis o tamanho de nossa fé, conservai-nos no caminho de vosso Filho Jesus Cristo. Isso vos pedimos por Ele na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que tem o seu lugar pode se assentar. em nosso coração, liturgia eucarística com Cristo ao Pai, momento do nosso ofertório no altar do Senhor. Depositamos o nosso coração, a nossa vida, tudo aquilo que somos e temos. Você que está aqui no Santuário Nacional pode fazer a sua oferta através dos cofres que estão presentes pelos nossos corredores. Você que reza conosco através do Portal A12 pode fazer a sua oferta sendo membro da família dos devotos, pelo endereço que aparece aí na sua tela, pelo portal A12.com ou pelo telefone que você já conhece, 0300 210 1210. Assim você nos ajuda a manter as obras evangelizadoras do Santuário Nacional. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Enquanto ofertamos, cantemos. Número 24 De graça, Senhor, os dons nós recebemos e em honra de Maria a vós apresentamos. Em honra de Maria a vós apresentamos. De graça, Senhor, os dons nós recebemos. Em honra de Maria a vós apresentamos. Em honra de Maria a vós apresentamos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Celebrando a memória da Mãe de Jesus Nós os pedimos, ó Deus Que esse sacrifício nos tornem pela vossa graça Uma oferenda perfeita por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças Sempre e em todo lugar Proclamando as vossas maravilhas Na perfeição de todos os santos Celebrando a memória da Virgem Maria Proclamamos ainda mais a vossa bondade Inspirando-nos no mesmo hino Que ela cantou em vosso louvor Na verdade fizestes grandes coisas por toda a terra E estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações Quando olhando a humildade de vossa serva Nos destes por ela o Salvador da humanidade Vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso Por ele a multidão dos anjos e dos santos Se alegra eternamente na vossa presença Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória Osana, 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 osana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana, osana, osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai O pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Fazei de nós um só corpo e um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Dom Orlando E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-vos, ó Pai, da vossa Igreja Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com o São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Disse Jesus Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra E serei salvo Que o corpo de Cristo nos guarde Para a vida eterna Amém Momento da Sagrada Comunhão Jesus que vem ao nosso encontro Por meio da Santa Eucaristia Para fazer morada em nossos corações Na mesa da partida não há diferença Somos todos irmãos Para você meu irmão, minha irmã Que está aqui no Santuário Nacional Irá comungar Pedimos que se aproxime Comungue diante do ministro Com muita calma Com tranquilidade E após receber a Santa Comunhão Dê espaço Para que o seu irmão Que está atrás Também possa comungar Para você que reza conosco Através dos meios de comunicação Faça a sua comunhão espiritual Enquanto nos preparamos Para receber Jesus Em nossos corações Cantemos Número 32 Na mesa sagrada Se faz unidade No pão que alimenta Que é pão do Senhor Formamos família Na fraternidade Não há diferença De raça ou de cor Importa viver Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Chegar junto à mesa É comprometer-se E a Deus converter-se Com sinceridade O grito dos fracos Devemos ouvir Em nome de Cristo Em nome de Cristo Amar e servir Importa viver Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa Importa E nos Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Enquanto na terra O pão For partido O homem O homem nutrido Se transformará Vivendo a esperança No mundo Melhor Com Cristo Lutando O amor Vencerá Importa 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 viver Senhor Unidos no amor Na participação Na participação Vivendo em comunhão Na participação Vivendo em comunhão Importa viver Senhor No mundo No mundo Graças e louvores Neste momento Neste momento Neste momento de intimidade com ele Queremos reforçar Para a igreja 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 Pois a Mestre Pois a Mestre É grande Senhor É grande Senhor E os operários são poucos Oremos Oremos Fazei ó Deus Que participando da redenção eterna Ao celebrar Ao celebrarmos a memória A memória da Mãe de Jesus Recebamos Da plenitude De Vossa Graça E vejamos Crescer em nós A salvação Isso Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém Meu querido irmão Minha querida irmã Chegou o momento Que renovarmos O nosso amor filial Renovarmos A nossa devoção Por isso convido todos A voltarmos Os nossos olhares Para a pequenina imagem Da Senhora Aparecida Que está aqui no altar central A ela Vamos estender a nossa mão E com fé e confiança Renovemos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno De pertencer ao número de Vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de Vossa misericórdia Prostrado a Vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a Vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número De Vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de Vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com Vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Cantemos Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Dá-nos a bênção A cena do bem bonito Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Pai-nos a bênção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Agradeço a concelebração dos sacerdotes Também do diácono Sejam sempre bem-vindos Entre nós Peço que dê a bênção comigo O Senhor esteja convosco Ele está em meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Mãe de Cristo Mãe da Igreja Mãe de todos nós Nossa Senhora Que também recebe o título De Nossa Senhora de Lourdes Que a saúde A paz A alegria O amor E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Desçam sobre vós E convosco Que a alegria do Senhor Seja a vossa força E de paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus E agora manifestando a nossa alegria Para tremer o santuário Quem é devoto da Senhora Aparecida Liga Eu E a nossa salva de palmas Forte e bonito Viva Senhora Aparecida Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva os devotos da Mãe Aparecida Mais bonito Mais forte Para ele que é a causa E a razão da nossa vida E da nossa missão Viva Jesus Cristo E viva os homens do Terço Agradecemos a você Meu irmão Minha irmã Que conosco rezou Esta Santa Missa Para você que está aqui No Santuário Nacional Pedimos que aguarde Mais um instante Pois daqui a pouquinho Teremos a bênção Dos objetos Para você Meu irmão Minha irmã Que rezou conosco Através dos meios de comunicação Através do portal A12.com Muito obrigado Pela sua companhia Pela sintonia Continue conectado Conosco Sintonizado em nossa programação Para que estejamos sempre Conectados pela fé A você um grande abraço E fique com Deus Cantemos o nosso cântico de envio Viva a Mãe de Deus E nossa Sem pecado Concebida Viva a Virgem Viva a Mãe de Deus Viva a Mãe de Deus Viva a Mãe de Deus